O que é o Jornal 96? Está tendo esse prazer de participar desse seleto grupo, temos aqui pessoas bastante vocacionadas e vamos estar diariamente tratando os principais temas econômicos, tanto a nível nacional como a nível também do nosso estado, até da economia mundial, quando assim houver tema suficiente para isso. Pois é, Ricardo que também colabora, tem coluna e de vez em quando dá entrevistas em assuntos pontuais da economia na InterTV Cabugi e vai estar com a gente aqui todos os dias nessa coluna diária sobre economia. Ricardo, eu até provoquei a sua vinda hoje aqui por conta do que ocorreu a semana passada. A Petrobras vem de um momento muito difícil que foi o escândalo que se notabilizou como o petrolão. A companhia vem bem se recuperando no mercado, inclusive respeitando as regras de mercado. E na semana passada o mercado foi surpreendido com a interferência do presidente Bolsonaro, inclusive sem consultar seu ministro da Economia. Simplesmente ele pegou o telefone, ligou para o presidente da Petrobras e mandou suspender um reajuste. Esse gesto do presidente da República gerou uma perda de valor na Petrobras, na Bolsa, de mais de 32 bilhões de reais. Como é que você avalia esse episódio? Olha, meu caro de hoje, bem ao estilo Bolsonaro, né? É imprevisível, como sempre, né? Esse prejuízo dos 32 bilhões de dólares, mais do que o prejuízo financeiro, né? Notadamente em relação à perda da empresa nas Bolsas de Valores. Mas também ele causou no mercado o que nós chamaríamos de decepção e um receio. A decepção é porque, partindo-se de um governo extremamente liberal, passa-se a ter essa dúvida, que se o liberalismo vai sofrer algum embate. E o receio do mercado é que essas intervenções possam ocorrer e possam se reviver coisas que nós passamos no passado, tanto no governo Dilma como no governo Temer. Acredito que não, que eu acho que a lição que ocorreu em relação àquelas posições, desse canetaço que o Bolsonaro deu agora, certamente ele aproveitou a ausência do ministro que não se encontrava no Brasil. Estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos e promoveu, dentro daquele critério emocional dele, esse verdadeiro canetaço que vem a trazer toda essa insegurança para o mercado. É isso aí. Só para lembrar para o nosso ouvinte, a interferência da época de Dilma. Dilma fez muito isso para segurar o preço dos combustíveis e fazer política com isso. Segurou muito os preços, apesar das oscilações do dólar, do mercado internacional e do próprio barril do petróleo. Isso causou prejuízos enormes à Petrobras. No caso do Temer, foi aquele episódio da greve dos caminhoneiros, que ele teve que estabelecer, inclusive, um período maior para o reajuste do diesel, bancado, as perdas da Petrobras foram bancadas pelo Tesouro, porque tivemos aí os subsídios estabelecidos pelo governo. É verdade. Já na época da presidência de Dilma, se segurou os preços de forma artificial, e isso gerou um prejuízo enorme à Petrobras, à perda de valor da Petrobras no mercado. Durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Nós tivemos mais de um ano essa situação de forma artificial. Logo, a Petrobras, que é uma empresa de mercado, foi duramente punida a Petrobras, fora depois o dilado dos escândalos, e o governo Temer foi na mesma escalada. O governo Temer, eu diria até que agiu de forma pior, porque mudaram a política para o reajuste de acompanhar os preços internacionais e a evolução do câmbio, que são os dois fatores da nova política de mercado livre da Petrobras, mas deixou livre isso, chegou a ter, inclusive, reajuste de diários. Reajuste diário, de hoje, sinceramente, é querer deixar o consumidor, não olhar o grau de tolerância que o consumidor pode ter. Você tem um reajuste diário, a gente teve casos, nós tínhamos casos aqui de caminhoneiros que saíam aqui do Rio Grande do Norte com o freto contratado a dois mil reais, ele quando chegava em São Paulo, quando ia receber o dinheiro dele para pegar o combustível de volta, ele já tinha um custo de dois e quinhentos, quer dizer, totalmente sem previsibilidade, e isso gerou uma situação muito grave, ao ponto que veio a greve dos caminhoneiros no mês de maio. Movimento muito forte, parou o Brasil e afetou, inclusive, o nosso PIB no ano passado. Exatamente. O nosso PIB, que se imaginava ficar acima de 1%, foi duramente afetado. Os prejuízos, alguns estimam em torno de 30 bilhões, mas atualizações mais recentes já apontam para mais de 46 bilhões, e isso teve um custo muito grande para a sociedade, custo esse que vai ter agora do canetaço de Bolsonaro. Claro, naquela época, quando houve a extinção do PIS e do Confins e da CID até o final do ano, só de cara para ver a compensação da perda de receita e mais a entrada de recursos que teve que se insertar no orçamento, tirando de outro canto, que o orçamento é travado, você não fabrica dinheiro, foi mais de 8 bilhões de reais, que saiu do seu bolso, do bolso do 20 em casa, para cobrir. Do mesmo jeito, eu imagino, que agora com a chegada do Paulo Guedes, com todo aquele estilo totalmente liberal, esse reajuste, possivelmente, ele vai ser dado, talvez daqui a alguns dias, ou parcelado, ou então nós vamos ter algum critério de alguma política de compensação. Uma nova política. Com toda certeza, a Petrobras não haverá de ficar no prejuízo, já que é uma política totalmente liberal do governo Bolsonaro. Pois é, e para tratar desse assunto que a gente está conversando aqui nesse momento, que tem a ver com você aí, que é motorista, que abaixasse seu carro toda semana, e sente você que é caminhoneiro, você que trabalha com carro a diesel, tudo isso vai ser discutido hoje, numa reunião entre Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava no exterior, e que pretende conversar com o presidente. O presidente marcou uma reunião, inclusive, amanhã, com a direção da Petrobras, presidente da Petrobras, que é o Roberto Castelo Branco, vai estar presente, e, pelo que ele falou, a imprensa na semana passada, ele precisa ser convencido da importância desse reajuste, ele não entende a economia, e mais uma vez admitiu isso, para você ser convencido de que tem que ser assim. Pegando como gancho isso, Ricardo, eu queria que você tentasse explicar para o nosso ouvinte, o que compõe o preço dos combustíveis? O que é que pesa? E por que o dólar tem tanta importância nessa composição do preço? Isso sem falar os tributos, né? Vamos lá. Não, pois é. A gente tem que analisar que, hoje, a política está totalmente vinculada com a variação do barril do petróleo no mercado internacional. Além disso, tem a variação do câmbio. O mercado internacional está em revolução. É por isso que a minha crítica não foi exatamente só a suspensão do 5,7%. Seria um impacto na economia muito grande, no diesel, que é quem transporta todas as cargas do Brasil. O Brasil, estruturalmente, é despreparado, porque um país de natureza continental não podia depender de vias rodoviárias. E depende muito das rodovias. É, quando nos países, até menos desenvolvidos, a ferrovia é uma grande saída. Nós somos um país continental. Se a gente tivesse ferrovias, a gente não ficava nessa dependência histórica, que é uma dependência estrutural. E além do transporte rodoviário, nós temos o transporte aéreo, nós temos hidrovias, nós temos as ferrovias, e a gente precisa mudar o peso desse modal. A gente tem que fazer um modal integrado. Você pode transportar por via ferroviária, principalmente na região norte, você fazer a integração com as hidrovias, e assim você interligar o Brasil de forma mais, menos dependente dos derivados do petrário, que é uma comodidade internacional. Você tentou isso, uma integração maior. Mas toda essa tentativa esbarra nos lobbies, por exemplo, de confederação de transporte, automobilístico, os próprios caminhões dele com suas associações, que não querem perder mercado. É um processo complicado mexer nisso. Agora, nós temos uma variável interna, que começou ainda no governo Temer, que foi a política de desinvestimento da Petrobras, que é uma política que eu considero um pouco suicida, porque ela está olhando muito o lado da rentabilidade da Petrobras, mas nós temos que entender que o petróleo é uma comodidade estratégica, e assim tem que ser visto. No mundo todo. No mundo todo. Petrobras, tudo bem, é empresa de mercado, mas é o estatal. E nós temos que preservar a nossa parte estrutural, nossa parte estratégica. Nós não podemos ficar nessa dependência da volatividade dos preços, que são variáveis. E o governo viu isso muito claramente. A minha grande crítica é, o governo está com foco muito na Previdência, e está desarticulado nas outras áreas. Até na própria Previdência, ele está desarticulado, da prova maior, que está aí a Câmara sem levar a frente com a mesma velocidade que ele desesperava. Porque de tanto foco na Previdência, ele esqueceu, desde janeiro de hoje, que essa sinalização mostrava que ia estourar. Do dia 2 de janeiro até o dia 22 de abril, nós tivemos uma evolução no preço do barril do petróleo de 29%. Houve uma explosão a nível mundial. Isso levou o barril de 54% para mais de 70 dólares. Estava visível que isso ia estourar em cima da Petrobras. E quando a Dilma, lá no governo dela, começou a interferir nesse processo dos preços da Petrobras, o barril do petróleo, se não me engano, se você me corrija, estava a mais de 100 dólares. Mais de 100 dólares, exato. Depois é que houve uma queda até 50, e agora nós estamos aí com... Com desaquecimento global. Exatamente. Estamos aí com 70, mais de 70 reais o barril do petróleo bruto, do que a gente chama, o Brent, né? É. Então, como a gente estava colocando, cabe ao governo analisar de talvez voltar, suspender um pouco essa política de desinvestimento, para a gente recuperar alguns postos. O Brasil chegou a ser quase dependente da parte de diesel. Como você comprar o diesel no mercado internacional, do que produzir aqui, está alguns centavos de dólar mais barato, a Petrobras, como é uma empresa que busca alta rentabilidade, ela está preferindo comprar no mercado internacional e fez um desinvestimento interno. Eu acho que cabe isso ser revisto, porque novos investimentos, é geração de emprego e renda no Brasil que precisa. Nós temos o caso do nosso Rio Grande do Norte aqui, o impacto que nós tivemos em Mossoró. Um dos maiores exemplos do país de desinvestimento da companhia, da Petrobras, é aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente, porque aqui a gente ficou só com passivo ambiental, os buracos e os nossos poços desativados, gerando uma situação de desemprego em massa, na região do Vale do Açú, do Mossoró e tudo. Então, cabe ao Petrobras rever essa questão. Nós precisamos ter mais autonomia. Para ter maior autonomia, volta a produzir o diesel internamente, porque você fica com menos volatilidade. A CID, que foi criada com esse objetivo de ser um imposto... É a contribuição que incide sobre o preço dos combustíveis. Exato. Ela foi criada com esse objetivo, era para fazer uma espécie de balanceamento. Quando o preço do petróleo subisse, você baixava o imposto e vice-versa, você aumentaria a CID. Ela podia ser um bom instrumento, se não tivesse sido desvirtuada como foi. Mas acho que vai ter alguma política de compensação, de forma que a Petrobras não tenha essas perdas. Acho que, inclusive, o presidente Bolsonaro, já que me deu o canetaço, ele tinha o final de semana todinho para se reunir com a sua equipe do ministro. O mercado é extremamente acessível. Hoje nós vamos ter ainda baixas na Bolsa. Ele deveria ter antecipado essa situação para amanhecer a segunda-feira, o mercado já tranquilo, para que a gente não tenha... Então, essa conversa que o Bolsonaro vai ter hoje com o Paulo Guedes deveria ter ocorrido ontem, por exemplo. Claro, claro, claro. O Paulo Guedes já estava de volta ao Brasil, tinha o final de semana todinho para ele ter juntado, porque é muito sensível. Você imagine que... É um assunto que mexe com a economia do mundo. É, nós estamos tratando aí que esses 5,7% significou 0,12 centavos. 0,12 centavos deu um impacto de 32,7 bilhões de reais no valor da companhia. Então, eu acho que ele deveria ter antecipado, porque o mercado hoje ainda amanhece em ebulição, notadamente, achando que a política intervencionista com o candidato de Bolsonaro vai voltar. Mas, certamente, não tem espaço para isso. Não há dúvidas sobre o liberalismo econômico de Paulo Guedes. Agora, marcadamente, ao longo de toda a carreira dele, os mandatos que teve em Brasília, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sempre foi um cara que sempre foi contra esse tipo de política. Ele sempre foi contra essa liberação da economia. Aí, eu acho que ele está ali, vivendo esse contraditório... Está passando para o outro lado da quadra, né, Dior? Ele agora é vidraça, né? É, vidraça, mas ele precisa tocar a economia do país e pensar duas vezes... De forma mais prudente. ...para tomar uma medida que possa ter esse efeito, efeito grande na economia, como a gente viu na semana passada. É verdade. Aliás, o efeito prudência do Bolsonaro, e de bom senso, né? Ele já tem dado, como ele diz, mesmo as caneladas grandes, não só nesse caso da Petrobras. Da política. É, e inclusive, esse tal do liberalismo dele, ele já andou se contrapondo a isso, mesmo agora há pouco tempo, ele teve uma medida protecionista em relação ao leite, né? É onde se prova. Não adianta você estar do outro lado da quadra, só atirando pedra na vidraça, agora ele é vidraça, e você cair na realidade. Na realidade, o mercado é dinâmico, mas mesmo com esse mercado dinâmico, a nossa Petrobras tem que ser respeitada, essa questão do mercado, mas olhando acima de tudo, que ela é uma estatal, uma empresa estratégica, e que não pode sacrificar o consumidor. Não brinque não de hoje, que só no primeiro trimestre, nós tivemos mais de 28%, 28% de reajuste da gasolina. O cidadão comum que está na sua casa, abastecendo o seu carro, é uma pancada grande, os salários estão congelados. E as pessoas têm sentido isso no bolso. É, e não tem motivo para isso, nós temos uma inflação anual de 3,69%, como é que em três meses você tem reajuste? Então, você acredita que a partir desse episódio, nós teremos mudança aí, nessa política de preço da Petrobras? Ah, com toda certeza. Talvez passe para ser mensal, mas de qualquer maneira, terá uma política de compensação, e a preocupação nossa é de saber qual o tamanho desse prejuízo, e vai afetar o bolso de quem? Com toda certeza, mais uma vez, o bolso dos nossos brasileiros, do nosso consumidor. Pois é, eu queria agradecer, o bate-papo aqui com o Ricardo Valério, economista, que vai estar com a gente aqui todos os dias, falando da economia, né? Ricardo, boa sorte. Vamos tocando o barco aqui, a partir de hoje. É um prazer enorme estar participando desse seleto grupo, e pedir licença a todos em casa, para diariamente a gente estar aí, na sala de vocês, no carro, no escritório, fazendo parte dessa grande audiência, do nosso competente de hoje de antes. É isso aí, seja bem-vindo. E aí, Música Legenda Adriana Zanotto